Fui Gabriel, o anjo do Senhor, as acarias de a notícia com amor Que João Batista estava pra nascer, da Galiléia fez o mundo florescer Veio João profetizar, que era Cristo, rei a proclamar Louvado seja o nosso Deus de Israel, pelo Seu Filho que viria nos salvar Veio João profetizar, que era Cristo, rei a proclamar Louvado seja o nosso Deus de Israel, pelo Seu Filho que viria nos salvar São João Batista, ele é o precursor, na nova história anunciou o Salvador Lá do deserto fez tudo acontecer, foi com o batismo que o Senhor apareceu Vem o João batizar, no Jordão foi Jesus que o escolheu Prodigioso foi o Filho de Isabel, daí agora que desceu do céu Nossa paróquia é bendita com Teu nome, os Teus devotos te veneram, grande homem Vem, abençoado foi o alto do cruzeiro, São João Batista, és um grande padroeiro Vem, abençoado foi o alto do céu, saiu do céu Vem, abençoado foi o alto do céu, o Senhor abençoado foi o alto do céu A nossa terra que recebe e conduz A esperança para ter salvação Abençoados pelo nome de Jesus Veio João trazer a luz A nossa terra que recebe e conduz Na esperança para termos salvação Abençoados pelo nome de Jesus Nossa paróquia é bendita no teu nome Os teus devotos te veneram, grande homem Abençoado foi o alto do cruzeiro São João Batista és um grande padroeiro Veio João trazer a luz A nossa terra que recebe e conduz Na esperança para termos salvação Abençoado pelo nome de Jesus Veio João trazer a luz A nossa terra que recebe e conduz Na esperança para termos salvação Abençoado pelo nome de Jesus Na esperança para termos salvação Abençoado pelo nome de Jesus 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 Abençoado pelo nome de Jesus